Tubarão, o oceano tá cheio de tubarão, a samba errada preparada na minha mão O espada... Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu sou o Júnior E eu sou a Luana E esse é o nosso canal Jounin React Galera, vamos trazer hoje aqui o rap do Asta do Lex Clash Que foi muito pedido pela galera quando lançou Só que na época a gente tava na correria do drop, acho que foi alguma coisa assim Ou nem tinha canal, inclusive, porque 11 meses, tô perdido no tempo Tem 11 meses esse som, talvez eu tinha canal, talvez eu não tinha Acho que você tinha saído sozinho Não, foi em março que eu criei o canal e abriu Então não tinha canal, então ó, vamos trazer esse rap agora Vamos escutar juntos com vocês aqui Tem 2 milhões, então mano, hypou demais Acho que é um dos raps mais famosos, se não o mais famoso do Lex Clash Mano, tem muito som do Lex pra gente trazer E aos poucos, mano, a gente vai trazendo Não tem como trazer um atrás do outro Porque são muitos canais que a gente tem que ficar trazendo aqui os sons deles Então de vez em quando aparece um, aparece outro canal Aí fica bastante tempo sem trazer um canal Depois a gente traz Fica nessa, porque mano, são muitos canais Espero que vocês entendam E também tem as prioridades, né? É, então é isso Se você é novo aqui no canal Já deixa o seu like Se inscreva no canal se não é inscrito E ativa o sininho porque aqui é vídeo todos os dias É isso aí, então vamos conferir Rap do Asta de Black Clover Bora O nome da música é Muito Esforço e Pouca Sorte Trap Flow, então é trapzera do Lex Tá Tá aqui, ouvindo o beat Ah não, na mix Vivo no mundo onde a magia domina Pena que eu nunca tive um pingo desse dom Foquei tudo em mim, sou pura estamina O cara canta, hein, velho Sente o meu sentimento dentro desse som Eu sempre fui muito esforço e pouca sorte Passei dias e dias dançando com a morte As sombras não me fazem mal, são meu suporte Anudo toda sua magia com um corte Eu sempre fui muito esforço e pouca sorte Passei dias e dias dançando com a morte As sombras não me fazem mal, são meu suporte Anudo toda sua magia com um corte Eu sempre tive essa baixa estatura Eles julgavam dizendo que eu não era capaz Treinei meu corpo, fortaleci a estrutura Limite eu não tenho, sei que eu sempre posso mais Ele é tipo Rock League, né, não? O meu sonho eu nunca irei deixar pra trás Mesmo que eu seja só um plebeu sem magia Só quem não teve apoio sabe a falta que ele faz Lembrava do meu rival sempre que caía A glória, tudo que eu peço é respeito Mesmo devagar eu treino e faço isso direito Eu recebi o meu livro, ninguém imaginaria Ficar conhecido justo como a de magia Eu sempre fui muito esforço e pouca sorte Passei dias e dias dançando com a morte As sombras não me fazem mal, são meu suporte Anudo toda sua magia com um corte Eu sempre fui muito esforço e pouca sorte Passei dias e dias dançando com a morte As sombras não me fazem mal, são meu suporte Anulo toda sua magia com um corte E eu sempre irei honrar meus companheiros Tirando o meu laço a que fui aceito Com muito orgulho sou parte dos toros negros Cuidamos uns dos outros bem do nosso jeito Mano, isso tá muito da hora E é aí que deposito toda a minha fé Nenhum tombo vai me deixar abalado No final desse confronto eu vou esparcer E eu acertar na frente Mas não é por muito tempo Sigo melhorando sempre em desenvolvimento É por vocês que me esforço Quebrou toda a barreira Só pra nos encontrarmos aqui em toda terça Eu sempre fui muito esforço e pouca sorte Passei dias e dias dançando com a morte Muito bom assim o frão, hein? As sombras não me fazem mal, são meu suporte Anulo toda sua magia com um corte Eu sempre fui muito esforço e pouca sorte Passei dias e dias dançando com a morte Rap flow, filho As sombras não me fazem mal, são meu suporte Anulo toda sua magia com um corte É isso aí Lucas Ô, edição top, hein, velho A nobreza vem de dentro É o ato de ajudar Deixa o like, compartilha E se inscreve se gostar Top É isso A nobreza vem de dentro É o ato de ajudar Da hora Deixa o like, compartilha E curte se tu gostar Eita lasqueira Galera, ficou muito bom esse som Inclusive o refrão ficou muito grudinho na cabeça Muito fácil de cantar o refrão Eu escutei que a primeira vez o refrão que ele cantou duas vezes No segundo o refrão já tava cantando E no terceiro então já teve a corada toda Ficou muito top Mano, além do refrão, teve aqueles versos que ele mandou um flowzinho de trap, né? Que a gente já conhece esse flow de trap Muito top Não é sempre não que o Lex tem esse flow Bem que esse som é antigo, né? Não sei se antigamente os sons dele eram assim desse jeito Flow, trap Mas muito legal esse estilo É que a gente não tá acostumado a ouvir muito ele Então a gente não sabe como é que ele tá mesmo A gente não traz sempre os sons do Clash Inclusive a gente tá devendo Porque tem muitos que são pedidos Inclusive do Cavaleiro do Zodíaco, né? Então a gente vai trazendo aí Só vocês tendo paciência Inclusive, ó, isso aqui, ó Quem imaginaria que hoje sairia esse rap do Asta aqui no canal? É, verdade A gente pega a galera de surpresa Quando vocês menos imaginam Sai um som antigo que ninguém espera Exatamente, tipo assim Tem as vezes que as pessoas comentam, né? Ai, não vai trazer nunca? Ai, não sei o que Gente, é paciência Cadê isso? Cadê aquilo? É paciência Porque a gente nem responde esses comentários também Porque se não ficar cansativo Porque sempre a pessoa pede, pede, pede E são muitas pessoas É, e a gente não tem como trazer tudo de uma vez assim É, aos poucos Só paciência Eu sei que vocês entendem Só ter paciência, tá tranquilo Eu percebi que o Asta, mano Ele é tipo uma fusão de Rock Lee com o Naruto Por causa da determinação Que ele, mesmo não podendo usar magia Ele se esforça muito Ele treina pra conseguir ser o Rei Mago Mas é uma contradição Porque pra você ser Rei Mago Mago usa magia Então ele é tipo Rock Lee Quer ser um ninja sem ninjutsu e taijutsu E genjutsu só com taijutsu E ele também só com treinamento físico Eu não sei muito a fundo, né Mas pelo que deu pra ver aqui no som A gente já ouviu outros sons do Asta Mas, mano, eu nem lembro mais a história Deu pra refrescar a mente esse rap Só ouvir um pouco da história do Asta Deu mais vontade de novo Sempre que eu escuto o rap do Black Clover Dá vontade de assistir Black Clover Não, gente, sério Dá um aplaudir aí Curte, compartilha Porque isso também dá engajamento, né E aparece pra outras pessoas Então, seja membro também Pra ajudar a comprar a nossa casinha Pra ajudar demais Porque, mano, a gente quer muito fazer live Assistindo esses animes Vários animes A gente quer fazer live de... Todos os animes do mundo Como eu falei em vários vídeos A gente quer fazer live de muitas horas pra vocês Só que o problema é os horários do Júnior Porque ele trabalha fora do YouTube Então... Eu tenho que viver Até eu assistir todos os animes que existem no mundo Não posso morrer antes disso Meu filho, tu vai morrer assistindo uma vez Esse é o meu legado, minha vida E jogar E jogar todos os games do mundo também E assistir todas as séries do mundo E ler todos os livros que existem no mundo Ah, tá Tá, peste E, mano, então esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Segue a gente no Instagram Tá aqui embaixo Nos vemos no próximo vídeo Falou! Tubarão O oceano tá cheio de tubarão A samba errada preparada na minha mão O espadache mais forte todos temerão Porque sabem que eu não tenho compaixão Intangibilidade Eu vou fazer massacre Em outra dimensão Eu vou te matar, Kakashi Ah, ah, só Conan Nesses ninja eu vou da van Pode vir com o Sharingan Que eu acabo com o seu clã Mato Preto, René